Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que o Capitão Bang na hora, mais uma vez, atendem o seu pedido de rotas aqui no seu canal de simulações muito pesadas. Seguinte, hoje nós estamos aqui em São Fidelis, no caso estamos aqui em Santo Antônio de Padra, porque não tem a cidade que ele pediu inicialmente para fazer a rota. Vamos estar saindo de uma cidade mais próxima. Estamos aqui em Santo Antônio de Padra para atender o pedido do Eric Nascimento. Ele pede a rota de São Fidelis a Rio de Janeiro e a Cambucê, comparadas em Itaucara, Miracema, Nova Fiburga, na linha Águia Branca DD, saída às 11h30. Como ele não especificou qual o carro que ele quer DD, porque tem um G8, tem um G7, tem um G7, tem um Vista Bus, vamos estar fazendo com um Vista Bus para ficar diferenciado aí, porque é mais Marco Polo porque o pessoal parece que gosta muito de Marco Polo, você quase não vê aí pedido com outros carros, né? Então para ficar diferenciado, vamos fazer com o Vista Bus DD. Até porque tem muito tempo que a gente não roda com esse carro aí no canal. Então vamos estar fazendo com ele o chassis Mercedes, que é aí predominante na Águia Branca. Nosso horário de saída, como ele pede, é às 11h30. Eu pesquisei aqui sobre essa linha, não é a Águia Branca que faz, pelo menos eu não achei. Quem faz é a Autoviação 1001, ela que está fazendo essa linha aí, pelo que eu pesquisei. Também não tem esse horário, o que mais se aproxima nesse horário aí é a saída às 10h30 da manhã. Eu não sei se ele errou digitando ali, colocou 10h30, 11h30, eu não sei, né? Enfim, então essas informações real da rota aí. É uma rota curta com 490 km de acordo com o mapa real, né? Pela linha, pelos desvios que ele pediu para fazer aí, pelas paradas, tá? Essa quilometragem aí. Esse é o nosso compromisso de hoje. Informações sobre os mods que vamos estar usando aqui. Esse VistaBus DD aqui é um mod pago, né? Lá da Modshop. Caso você tenha interesse em adquirir o mod, não é muito caro, não chega nem a 25 reais. Descrição do vídeo você acessa aí, tem lá acesso ao desenvolvedor do mod, que é o POSATO. Aí você compra lá o mod, apoia o desenvolvedor, nada de pirataria, tá? É o som que eu estou usando aqui, é um som do Rafa Sony, se você tiver interesse no som também. Também na descrição do vídeo, você tem aí a descrição do site do desenvolvedor. Você acessa aí e faz a compra do som. Custa aí 10 reais. E o mapa é a Atom, é um mapa pago, pago, perdão, mapa gratuito. Tem algumas assinaturas que são pagas para os que você recebe aí alguns brindes, alguns mods gratuitos, né? Todo mês e parece que eles têm um sorteio de um Pix, de um Pix. Mas tem assinatura de um Antum, é por aí. E creio que é em torno de 40 reais, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, não fiz assinatura porque os mods que tem lá, eu já tenho todos aqui. Inclusive tem mods que eu nunca usei, então eu mesmo não assinei. Pensei, galera. E sem mais enrolar, só vamos iniciar nosso trabalho de hoje. Mas antes de eu mandar aquele salve salve para o Eric e para toda turma que sempre acompanha o canal do Capitão Boeing, um forte abraço de bom para vocês. E não se esqueçam, se você curte nossos vídeos aí, nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixando seu joinha, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos familiares. Agradeço demais a ajuda de vocês aí. Então vamos nessa turma. Capitão Boeing deseja a todos uma boa viagem em segurança. E não se esqueçam, use sempre o cinto de segurança aí nas suas viagens. Atenção segura aos passageiros. É expressamente prevido permanecer nas plataformas de um corte sem pilhete de impacto. É prevido a permanência de crianças em números de 12 anos sem a presença dos quais o acompanhante nas plataformas. Toma cuidado com os seus batalhos de sombra. Atenção segura aos passageiros. Atenção segura aos passageiros para as próximas partidas. Por favor, dirigente, segurando o salão de um ataque. Vê-se o planeta. Vê-se o contíncipe. Vê-se o delineiro. Os preços da Amarelação. Vê-se o delineiro. E toque o delineiro. Vê-se o delineiro. Vê-se o delineiro. Vê-se o delineiro. E vê-se o delineiro. Tenham os atletas de ar até o documento de identificação. Tenham todos uma boa viagem. Vê-se o doineiro. E atos seláłoיה. Um onым person Ó. 蒔 velocidade. Veste o평. Veste o globo de avó. Beleza. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí